Olá, veja hoje no TVL Notícias. Basquete, obras, patrimônio histórico, eleições e educação são alguns dos assuntos da sessão ordinária da Câmara. CCJ analisa 13 proposições, 7 receberam parecer favorável e foram encaminhadas para a avaliação da Comissão de Finanças. Câmara realiza a solenidade para a entrega de Comenda Municipal do Mérito Telmo Gonçalves Duarte em defesa da vida. Hoje é quarta-feira, 24 de julho de 2019, o TVL Notícias está no ar. Agora é lei aqui em Blumenau, a Semana Municipal de Conscientização à Posse e Adoção Responsável de Animais. Proposta do vereador Adriano Pereira foi aprovada pela Câmara no início deste mês e agora recebeu a sanção do prefeito. Pela lei que integra o calendário oficial de eventos do município, as atividades alusivas a essa data devem sempre acontecer na semana do dia 17 de agosto. Veja agora os destaques das comissões permanentes da Câmara. A Comissão de Constituição, Legislação e Justiça analisou em reunião realizada na tarde desta terça-feira, 13 proposições. A CCJ deu parecer favorável a sete propostas, entre elas está o projeto de lei que oficializa a língua alemã como patrimônio cultural e material do município de Blumenau. Eu acho que este aqui é mais um projeto que vem condecorar a Semana da Imigração Alemã na nossa cidade e ela foi construída de várias mãos. Ele não é uma iniciativa de nós dois parlamentares, mas sim de pessoas que têm uma identidade muito forte na cidade, que também têm uma identidade muito forte. Além da historiadora Suili, que também nós temos o aval dela, a importância que tem. Com certeza ela vem premiar esta semana, que com certeza em Blumenau se celebra de todas aquelas pessoas que aqui chegaram a 168 anos. Quando nós também podemos, dentro dos 200 anos do nascimento do Dr. Blumenau, nós estamos resgatando a sua verdadeira história. Outra matéria que mereceu destaque da CCJ é o projeto de lei que estabelece requisitos para a denominação de vias e logradouros públicos municipais, as localidades de Vila e Enzel e Arroseira. Um dos temas importantes para Blumenau, muito discutido e relevante, é a questão da regularização fundiária. E recentemente a Câmara Municipal de Vereadores, em parceria com o Poder Executivo Municipal, deu um passo no sentido de apoiar muitos loteamentos que não conseguiam nominar as suas ruas. Então o vereador Alexandre Matias, em companhia do vereador Adriano, fizeram uma proposta de lei e agora uma adequação para inserir a Vila e Enzel nessa possibilidade de regularização das suas ruas. É um grande avanço para o cidadão Blumenauense. A Comissão de Finanças, Orçamento, Tributação e Fiscalização analisou quatro projetos de lei e emenda. Destaque para a proposta que estabelece requisitos para a denominação de vias públicas e logradouros públicos municipais. Uma emenda para fazer as correções necessárias para poder incluir mais duas comunidades, popularmente conhecidas como a Vila e Enzel e Arroseira. No projeto de lei que foi aprovado, visando possibilitar a nominação de ruas naquelas comunidades que já estão com o processo de regulação fundiária em andamento, já possui declaração de zeis, zonas de interesse social, já possui vários encaminhamentos adiantados, e que poderia, então, agora, através dessa legislação, poder tornar essas ruas, popularmente conhecidas como placas amarelas, ruas oficiais, possibilitando também, dentro dessa perspectiva, a numeração das casas, a implantação de CEP, a questão da cidadania para todas as famílias que moram nessas comunidades, podendo ter as suas correspondências entregues pelo correio, enfim, toda uma situação urgentemente necessária no nosso município. Então, foi uma correção, através de emenda, necessária para que pudéssemos incluir mais duas comunidades, juntamente com as outras que a gente já havia feito emenda ao projeto. E eu, como presidente da Frente Parlamentar de Regulação Fundiária aqui do município, obviamente, estou atento a essas questões e que precisam avançar no nosso município, pois é causa de inúmeros problemas que afetam a grande parcela da população, a falta de regulação fundiária no nosso município. O presidente da Comissão de Finanças, vereador Gilson de Souza, enfatizou o projeto de lei aprovado pela Câmara, que torna mais transparente a prestação de contas dos pedágios promovidos por entidades beneficentes. Toda semana a gente observa na Comissão de Finanças a entidade que fez o pedágio, manda para a nossa casa aqui, que é o que a gente procede o projeto, simplesmente o valor, prestação de contas mesmo, quanto foi arrecadado, os pontos. Então, é um projeto que tem funcionado. Fico feliz, o projeto foi aprovado este ano. Parabéns ao vereador Ailton, ao vereador Ito, que fez esse projeto. Ele funciona realmente e as pessoas estão prestando contas. Isso é bom, é bom para você, cidadão, que está sabendo que nós aqui estamos fiscalizando, inclusive, esse pedágio. Então, quando for contribuir, fique tranquilo, porque a Casa Legislativa está fazendo a sua parte, está recebendo esses pareceres, está recebendo essa prestação de contas e a gente aqui está dando a devolutiva para a associação, para a entidade. Parabéns às entidades que sabem a sua responsabilidade de prestar contas desse dinheiro que é doado pelo Blumenauense nas Sinaleiras. A Escola do Legislativo aqui da Câmara organiza a Semana da Conscientização Política. Abertura no dia 5 de agosto, às 7 horas da noite, no plenário. Nos dias seguintes, acontecem palestras com entrada gratuita à comunidade, também no plenário da Câmara. Encerramento no dia 8 de agosto, com um painel na sede da Ampe sobre a atuação do cidadão no sistema democrático brasileiro. As inscrições totalmente gratuitas podem ser feitas pelo site aqui da Câmara de Vereadores. E assista a seguir. Basquete, obras, patrimônio histórico, eleições e educação são alguns dos assuntos da sessão ordinária da Câmara. Câmara realiza a solenidade para a entrega de comenda municipal do mérito Telmo Gonçalves Duarte em defesa da vida. TVL Notícias volta já. Hoje pode deixar que a conta é minha. Tá, mas você não vai dar nem uma conferida? A Câmara de Vereadores de Bumenau tem um compromisso com a cidadania e sabe da importância de parar e conferir suas contas. No Portal da Transparência, a Câmara disponibiliza informações sobre a gestão de seus recursos para a comunidade. É isso aí. Você tem toda a razão. Exerça sua cidadania. Fiscalize Câmara de Vereadores. Independência e transparência cada vez mais perto de você. Estamos de volta com TVL Notícias. Oito personalidades e instituições recebe aqui da Câmara a comenda do mérito Telmo Gonçalves Duarte em defesa da vida. A Casa Legislativa realizou uma sessão solene para a entrega da comenda municipal do mérito Telmo Gonçalves Duarte em defesa da vida. O objetivo da comenda foi homenagear pessoas e instituições que se destacaram na participação em ocorrências de calamidade pública, em especial naquelas provocadas por eventos climáticos em Blumenau e região. Na solenidade, foram entregues sete comendas. Subtenente Valério recebeu honraria do vereador professor Gilson pelos 33 anos de trabalho. Fico gratificado pela situação de hoje, poder ser homenageado e ter essa oportunidade também de dizer que foram anos, sim, dedicados à comunidade, muitos dias fora, onde a família sabia do meu parecer perante deixar eles em casa e fazer a minha parte como bombeiro. Então, quer dizer, foram várias ocorrências, vários momentos, momentos tristes, momentos alegres, mas que hoje, pelos 33 anos que eu tenho de serviço, eu tenho para mim que valeu a pena. Eu, assim, fui para casa com o dever de missão cumprida. Você imagina só esse trabalho maravilhoso, Tragédia 2008, Brumadinho foi nos representar em Brumadinho, ajudando naquela tragédia, ou seja, é pouco o que a gente tem aqui para homenagear a lista, a vasta lista de serviços que esse homem tem na nossa cidade. Nós temos uma dívida de gratidão pelo trabalho. 24 horas defendendo a nossa cidade, ajudando a nossa cidade. Então, realmente, está de parabéns e a justa homenagem a este herói. O vereador Zeca Bombeiro entregou comenda em homenagem ao Corpo de Bombeiros Militar de Blumenau pelos excelentes serviços prestados à comunidade. O parlamentar Jovino Cardoso homenageou a senhora Neuza Felizete, que trabalhou como voluntária durante a tragédia de 2008. Eu dedico até essa homenagem a todos, desde 1990 eu atuo nessa área, quando dei calamidade, mas a que mais me marcou realmente foi a de 2008 e que nos traz até hoje marcas bem profundas em nós, em toda a nossa família da cidade de Blumenau e região de todo o Vale Santa Catarina. O vereador Jens Mantel entregou com decoração a Eduardo Peterson Mette pelo comprometimento e trabalho no SAMU, feito em prol da cidade. E o vereador Aldemar Becker prestou homenagem ao sargento Cristiano Casa do Corpo de Bombeiros. Deu uma homenagem como essa, que vem com o nome do Telmo, pessoa ilibada que tive a oportunidade de conhecer, pois ele mesmo trabalhou com a gente como bombeiro comunitário no 3º Batalhão e nos deixou tão cedo. E essa homenagem vem em prol das pessoas que contribuem de certa forma nas tragédias que a nossa cidade passa eventualmente. Já estou há 25 anos no Corpo de Bombeiros e deixo quase o tempo todo aqui em Blumenau e já passei por algumas tragédias, assim se pode dizer. E contribuir, ajudar o próximo, para mim, é a razão de viver, é a razão do meu trabalho. Marcos Antônio Schmidt recebeu comenda por seus trabalhos voluntários em prol da sociedade e a indicação foi do parlamentar Almir Vieira. Uma pessoa que trabalhou voluntariamente em 2 ou 3 episódios da catástrofe, trabalhou lá na Defesa Civil, sem remuneração, sem nada, por vontade própria, fez assim, defendeu muito as pessoas e hoje eu me sinto na obrigação de estar fazendo uma homenagem para ele. A Igreja Evangelica Livre de Blumenau recebeu comenda por indicação do vereador Marcos da Rosa por servir de abrigo nos momentos mais difíceis que a população de Blumenau passou. Eu tenho hoje a alegria de homenagear a IELBLU, que é a Igreja Evangelica Livre de Blumenau. Muita gente não sabe e não conhece o trabalho de muitas igrejas. E esta igreja é, na verdade, o primeiro abrigo que abre quando das enchentes em nossa cidade. Ela fica próxima ali da 1º de janeiro e abre ali, de forma voluntária, um abrigo para atender as pessoas atingidas. Então, nesta noite aqui, memorável, eu posso ter essa alegria de homenagear a IELBLU. E junto com a igreja, homenagei todos os membros dessa importante igreja na nossa cidade, bem como de outras igrejas também que fazem esse trabalho voluntário e que muitas vezes ficam no anonimato. Agora você acompanha os destaques da sessão ordinária. No início dos trabalhos dos vereadores na sessão ordinária desta terça-feira, a tribuna livre da Câmara foi utilizada pelo vice-presidente da Associação Catarinense de Basquete, Sérgio Carneiro, Sergião, que destacou o título da Copa Santa Catarina conquistado pela equipe de Blumenau. O técnico Cristian Al também usou o espaço. Acho que foi para mostrar o trabalho que é feito pelo basquete masculino em Blumenau, da valorização também dos nossos atletas, principalmente da garotada que é formada nas categorias de base, contar a história de como foi esse título. Era um título que a gente vinha buscando, estava correndo atrás, a gente já ganhou diversas outras competições, mas como era um título que faltava e da forma como ele foi conquistado, com seis jogadores adultos, a gente está com dois jogadores lesionados ainda, e completando já essa equipe aí com cinco garotos das categorias de base, que seriam três da categoria sub-19 e dois da categoria sub-17. Então a gente tem que enaltecer aí a dificuldade que foi para a gente conquistar esse título. Na fala dos vereadores na tribuna, César Sim comentou sobre a questão do patrimônio histórico de Blumenau. Já o vereador Jovino Cardoso questionou a situação das obras da Rua Bahia e do corredor de ônibus da Rua Itajaí. Até acredito que deva-se mantê-lo em horário que não seja horário de pico. Demais horários devem ser liberados como parte da Beira Rio e Martin Luther. É feito hoje. Não diferente, eu cobrei também a agilidade das obras da Rua Bahia. Rua Bahia é uma obra complexa, realmente tem um processo diferenciado. O banco está atrasando o repasse da parcela na qual a empresa já executou parte da obra e aí não tem como ter caixa suficiente para dar reinício às obras da Rua Bahia. A sugestão é aquela dada pelo Tribunal de Justiça, no casarão aqui da Rua 15 de novembro, número 41, que mandou demolir a obra preservando a fachada. A minha ideia é mais radical. Derruba tudo com a obrigação de reconstruir no estilo germânico. Então nós vamos preservar o passado, manter o sentimento do passado, referenciar os nossos antepassados nas Constituições, mas no estilo novo. O vereador Aldemar Becker lembrou à comunidade que em agosto está prevista a entrega do novo CI do bairro Água Verde. Já o vereador Ito usou a tribuna para destacar a intenção do senador Jorginho Melo em fortalecer o Partido Liberal nas eleições municipais do ano que vem em Blumenau. Para que ele comece a construir uma nominata de candidatos, pré-candidatos a vereadores na cidade de Blumenau. E fiquei surpreso que o senador tinha uma relação com diversos nomes, diversos nomes até de vereadores atuais, de empresários aqui da região, e deixou bem claro o senador que ele vai lançar um candidato a prefeito na majoritária. E quero dizer, senhores brumenauenses, que tanto me cobram nas redes sociais, essa creche para ter seu filho naquele local, que esse mês de agosto vai ser inaugurado. Eu só não posso lhe dizer o dia hoje, porque não está bem definido ainda o dia que vai ser inaugurado. Mas esse mês de agosto, ou no iniciozinho de setembro, nós vamos ter uma creche João Gervásio Neto, atendendo cento e poucas crianças naquela região. Parabéns, comunidade, e peço desculpa por ter demorado, mas não é culpa minha, mas sim, o vereador Becker está aí brigando por você, trazendo as melhorias. Esperamos que em breve a Delvira Bonhoff também seja atendida, seja contemplada, pronta. Que pena que perdemos na Josepina Rosreiter, devido à localização e o terreno que houve o problema. Nas votações, foram aprovados dois projetos de lei. Entre eles, a proposta de autoria dos vereadores Alexandre Matias e Jens Mantel, que denomina de passo distrital, governador Ivo Silveira, a sede administrativa da Intendência Distrital da Vila Itopava. O Guarani Esporte Clube, no bairro Itopava Norte, vai receber esse ano as tradicionais Olimpíadas dos clubes de caça e tiro de Blumenau. O evento acontece entre os dias 3 e 4 de agosto, com disputas em modalidades como bótia, bolão, tiro, canastra, dominó, caneco, cabo de guerra, serrador, lenhador e também a diferente salsicha em metro. A organização é da Associação dos Clubes de Cacetiro aqui de Blumenau. Nos próximos dias, segue essa condição de temperatura elevada na quarta-feira e aí na quinta-feira, mudança na condição de tempo devido à passagem de uma frente fria pelo litoral catarinense. Passando a Menezes Weber, meteorológico do Alerta Blu da Prefeitura Municipal de Blumenau. Lembrando que hoje, a 1h da tarde, tem aqui na TVL a edição do Nossa Gente, Vilmar Minoso, entrevista o zelador da Escola Barão, Luiz Manuel Franco. Para mais notícias da Câmara de Blumenau, acesse camarablu.sc.gov.br e as nossas redes sociais. TVL Notícias desta quarta-feira fica por aqui. Obrigado pela sua companhia e até a nossa próxima edição. Até lá! Legenda Adriana Zanotto